Madrugada desse Domingão de Deus Um grupo de pesquisadores do sul da Itália Descobriu um tratamento eficiente Para o coronavírus É um chá que eles desenvolveram devido ao confinamento Dá uma pesquisada Chá de pica Chá de pica Pobar uma Desgraçado Ah, malucão Nossa Você popou toda a torta Chipão, que isso Aí o que eu falei no final do ano passado Eu falei assim 2020 é o ano Que a gente vai sair de casa Eu comprei a Gal Mochila e falei 2020 a gente vai viajar Todo mês, a gente vai sair De casa, vai ter IRL Lembra disso, mano? Acabou o ano, brother Não pode ninguém sair de casa A mochila está aqui parada Não vai ter tributur Não tem nada, mano Era para nós estar rodando, mano Foi ou não foi, velho? Cipá foi isso, velho Que eu falei, velho 2020 é o ano que a gente vai sair do quarto, velho Acabou que foi todo mundo para o quarto, velho Está todo mundo, velho Zicamos o planeta, velho Eu, eu, eu parei para pensar nisso agora há pouco, velho Salve, galho Fire no chão O que? 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 Boa, amiga Já estou toda a equipe Casinha Salve, gal, salve, tribo, gal Com essa epidemia Não estou encontrando álcool em gel Em lugar nenhum para comprar Tem como eu passar aí na tua casa E tu dá álcool para mim Nada, porra, mano Eu não tenho álcool aqui, mano Não comprei álcool E aí, tio, salve Mais um caverna comigo Mais um caverna comigo Acabou Acabou Bora, bora, bora Bora, bora, bora Ah, não Ah, 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 ah Que morro, cara Estou descendo escuro baixo Dois, 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 dois Chamei, né, gente? Tem mais de dois Parando varanda, rixx, parando rixx Dois fundos, dois fundos com a C4 Um varanda e dois fundos Dois fundos Dois fundos Dois fundos Dois fundos Dois varanda, chão Amor de Deus Dá pra vida, mano Dá um drop, hein, Michel, por favor Pneu 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 Nossa, é ali que eu vou guardar meu colete, velho Abaixa, abaixa Vai calhar pro chão, velho Vai pra ela pro chão, vai pro chão Vocês vão ver As mensagens, o áudio, né? Vocês ficam aí Aqui é o Galfone Finalmente o Gal saiu Não aguentava mais o mal ali do dele Gal, o Felps ainda pertence à MIBR Se sim, ele poderia ser o sexto player Mano, eu não sei se o Felps ainda pertence à MIBR Mas com certeza O Felps poderia ser o sexto jogador de qualquer time brasileiro, velho Não é só de qualquer, mano Porra Ele tá na boom, né? Eu acho que já saiu, velho Viajou na... Mano, o Felps é um jogador que ele pode ser, velho Banco do qualquer time brasileiro, velho Você é louco, mano Você é louco Ele é um cara que tá ali, velho Na bota, incomoda Ele tá ali, mano Porra, mordendo ali, ó Porra, mano Ele é um cara diferenciado, velho FNX na MIBR Pra já como sexto jogador Aí 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 Não sei E aí? E aí? Com o Fênix, com o Major Não sabemos, mano Tem um Flick no meu Flo Tem um Breaks no meu Chase Tem um Clarks no meu Race Tem um Vogue is all my Chase Ela gosta do meu Rins Ela pira no meu Trins Ela gosta de tomar um Creams com Chacara Clapins Tem um Flick no meu Flo Tchau Tchau Tchau